Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a receita é fios de ovos. Vamos fazer os fios de ovos para enfeitar as nossas receitas de Natal. Nós vamos precisar de 750 gramas de açúcar, um litro de água, 30 gemas, vocês podem fazer com 15, depende da quantidade que vocês querem fazer, mas pode fazer com 15 gemas também. Vamos precisar de uma peneira, um copinho para botar aqui ou uma bacinha que coloque e vou fazer com esse material aqui, de maionese. Eu vou separar as gemas das claras e vou colocar a água no açúcar e já já eu volto, eu já vou peneirar, eu vou separar e já vou peneirando as gemas, viu gente? Eu botei a água aqui no açúcar, mexa até dissolver um pouquinho, só água e açúcar e vamos ligar o fogo. Deixa eu ligar o fogão. Pronto, agora eu vou aqui separar a gema das claras. Olha gente, eu peneirei as gemas, só fazendo assim, coloquei de uma em uma as gemas e fui peneirando aqui, tá vendo? Não passa colher, não passa nada, só faço desse jeito e ela vai caindo. Agora eu tiro isso aqui, boto pra lá e vai ficar isso aqui. Vou colocar aqui, enquanto isso a calda tá aqui, pervendo. Vou colocar aqui, aqui eu tenho uma água gelada e vou botar uma colher de sopa, bota aqui uma colher de sopa de essência de baunilha e vou deixar aqui do lado. Só água e baunilha, só água e baunilha, de preferência baunilha branca, mas se não tiver pode colocar outra. A calda tá aqui, já está no ponto, olha, quando estiver levantando essas bolinhas, tá vendo? Essas bolhas brilhantes, a calda tá no ponto. Vamos começar, gente? Aí a gente vai fazer isso, ó. Sempre circulando. Aí vocês vem e retirem, bota na água gelada. Olha, olha, gente. Quando vocês verem que tá engrossando a calda, aí vocês colocam um pinguinho de água. Essa aqui ainda não tá no ponto de colocar. Olha, gente. Não precisou nem uma vez botar água, tá vendo? A calda deu certinha. Pronto. Agora vocês deixam umas 12 horas nessa água com a essência e depois já pode usar. Bota numa peneira e pode usar. Olha, meus amores, eu já tirei da peneira. Ficou, olha, ficou soltinho, tá vendo? Quem quiser deixar mais, deixe. Quando eu botei mais um pouquinho de baunilha dentro da água. E pronto, deixei. E agora tá finalizado pra você decorar suas receitas. Curtam, compartilhem. E agora é a hora do chá. Tchau. 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 Tchau.